O ser humano sempre esteve em busca ou à procura de alguma coisa, além dessa sua vida comum, de rotina, de repetição, de tédio, de aborrecimento e também de conflito, contradição, confusão e sofrimento. Então, a história da humanidade, a história do homem, sempre foi nessa busca ou nessa procura por alguma coisa além de tudo isso. Aqui eu quero tratar com você dessa descoberta. O que é que o ser humano descobriu além de tudo isso, nessa sua procura ou nessa sua busca? Alguns tomaram ciência de uma verdade que nós vamos trabalhar aqui com você nesse encontro. Eu me refiro à verdade da meditação. A meditação é esse contato com o mistério, com algo além do modelo comum, do padrão comum, daquilo que o homem conhece. A meditação é aquilo que lhe revela a verdade do seu ser, porque essa tem sido a procura do homem ao longo desses milhares e milhares de anos. Essa procura do homem pela paz, pelo amor, pela liberdade, pela felicidade, é, na verdade, a procura dele por ele próprio. Na verdade, é a procura ou o impulso da realidade divina nele. Apenas essa realidade divina em você lhe impulsiona a procura de alguma coisa fora desse eu, dessa condição de tédio, rotina, aborrecimento, contrariedade, sofrimento e medo. Apenas essa presença real, essa verdade da consciência divina, é aquilo que lhe impulsiona nesta busca, nessa procura. Então, o ser humano descobriu algo além da mente, algo além do conhecido, algo além dessa velha e antiga condição. Por sinal, é importante que se diga, essa condição é a condição da grande maioria da humanidade. Essa condição que acabamos de descrever é a condição da mente egóica. Eu tenho chamado de mente egóica. Também tenho chamado isso de condicionamento psicológico, porque é um modelo, é um padrão de comportamento, onde a presença da mente, adquirindo conhecimento, experiência, memória, através disso o pensamento tem sustentado uma identidade presente. Aqui, no viver, essa identidade presente é esse eu, o que se constitui numa ilusão, um conjunto de memórias, lembranças, tem nos colocado como seres humanos dentro dessa condição, mas alguns descobriram algo além desse eu. E aqui nesse canal, nós estamos trabalhando com você o fim dessa coisa chamada eu. O fim dessa ilusão, desse modelo de padrão de comportamento, no qual esse sentir e pensar em nós, ele é algo que está dentro de uma razão de separação. Esse sentido do eu, ele se move dentro de um círculo vicioso, pessoal, particular e egocêntrico. Existe algo além disso. Esse algo além é descoberto quando você realiza aquilo que você nasceu para realizar. A realização do seu ser, a realização de Deus e o caminho direto para isso está na arte da meditação. A meditação é esse encontro com a realidade divina, é esse encontro com a realidade do seu ser. E nós vamos agora aqui, em alguns minutos, em alguns poucos minutos, trabalhar isso com você. O que é meditação? O que é essa real meditação? Por que nós chamamos de real meditação? Porque aquilo que é conhecido por meditação não é isso que estaremos tratando aqui. As pessoas geralmente tratam a meditação como um recurso terapêutico para um relaxamento psicológico, para um controle de ansiedade, de estresse, de nervosismo. Então, nós usamos aqui a palavra meditação no sentido desse encontro com a realidade do seu ser. Porque a meditação moderna tem sido dessa forma. Há diversas técnicas e práticas que lhe indicam um caminho para o relaxamento, para o desestresse, para a tranquilidade mental, para um certo descanso emocional. Aqui estamos falando do fim do sofrimento. Isso é o fim da identidade egóica. Na constatação de que a única realidade presente é a realidade do seu ser, que é a realidade divina. Essa é a realidade de Deus. Então, o que é meditação? Como isso se tornou possível? Essa procura do ser humano por alguma coisa além fez com que alguns começassem a olhar não para fora, mas para dentro de si mesmos. Então, eles começaram a observar aquilo que se passava dentro deles mesmos. É importante que se diga isso aqui. Esse encontro com a realidade divina não é resultado de uma busca externa. Não se trata de algo para ser encontrado dentro de uma projeção que idealizamos do lado de fora. Então, o ser humano descobriu que, olhando para aquilo que ele é, investigando a verdade sobre si mesmo, essa é uma descoberta dos sábios. Isso há milênios tem sido assim. Essa arte de olhar para si mesmo é aquilo que lhe possibilita se aproximar da verdade do seu ser? Essa aproximação ocorre em razão do descarte da ilusão sobre quem você é. Então, aqui, quando nos referimos à arte da meditação, estamos falando dessa aproximação para uma vivência direta da realidade de Deus. Quando nós usamos a palavra Deus, há em nós uma predisposição de sentimento, emoção e algum tipo de sensação com essa palavra. No entanto, tudo isso fica a nível de corpo, a nível da própria mente. A palavra não é a própria realidade de Deus. A palavra Deus não é a realidade de Deus. Assim como a palavra carro não é aquele veículo de quatro rodas que você dirige na estrada, aquele veículo é o carro. A palavra carro não é o carro. A palavra mesa não é a mesa. A palavra Deus não é essa realidade divina. Então, o homem nessa procura, por um contato direto, além da palavra, além do intelecto, e além da emoção, da sensação e do sentimento, ele pôde constatar uma realidade fora do tempo. Então, a graça, a maravilha, a beleza, a grande realidade da meditação para você é que ela lhe revela a verdade do seu ser, que é a verdade de Deus. Essa é a grande revelação, é a grande maravilha da arte da meditação. Então, naturalmente, essa meditação, ela não é resultado de uma prática, de uma técnica, de um sistema. Então, ao longo dos séculos, as religiões, nessa procura, nessa busca, têm introduzido técnicas, sistemas e práticas para esta realização. Aqui, nós estamos colocando para você aquilo que há de mais simples para esse contato direto, prescindindo de técnicas, de práticas, de sistemas, para um contato direto pela auto-observação desse movimento interno desta consciência mental. Essa é a forma real de nos aproximarmos de nós mesmos da verdade desta revelação grandiosa que é a meditação. A olhar para todo o movimento interno desta consciência do eu, que é a consciência mental, que eu também chamo de consciência egóica. ao observar isso, é possível constatar esse condicionamento. E quando você se torna ciente desse condicionamento, desse programa de sentir e pensar algo que é uma continuidade sempre do passado, pensamento é, na realidade, uma continuidade do passado. Toda memória, toda lembrança todo o pensamento em você, assim como sensações e sentimentos, é algo que está presente, reverberando agora aqui, mas tem, por causa real, por base real, um fundamento no passado. E quando você aprende a olhar para esse movimento da consciência do eu, que é a consciência do ego, ocorre uma quebra dessa continuidade desse passado, é quando o passado, que é o eu, o ego, não se afirma que presente. Eu tenho nessas falas tocado com vocês sobre a importância desse olhar para si mesmo, desta auto-observação, porque esta auto-observação é o início desse aprender sobre nós mesmos, quando nos tornamos cientes daquilo que somos, ou daquilo que demonstramos ser, ou aparentamos ser, agora, aqui, em nossas relações, com o outro, com a vida, e dentro de nós mesmos, quando nos tornamos cientes dos pensamentos e dos sentimentos surgindo, sendo o resultado desse passado, dessa memória, dessa lembrança. O ponto aqui é que nós, vivendo como estamos vivendo nesse eu, o ponto aqui é que essa vida do eu, vivendo como estamos vivendo nesse momento, presos a essa ideia de ser alguém, e esse alguém é só um conjunto de memórias, lembranças, recordações, imagens, pensamentos, vindo do passado, quando estamos dando identidade a isso, pela não compreensão da verdade do nosso próprio ser, nós estamos num estado de sono, de inconsciência, o detalhe todo é que este sono e inconsciência é um estado interno de insanidade, a confirmação disso se vê por todo tipo de comportamento e reações que temos diante da vida, na relação com o outro, na própria relação que temos com o próprio corpo, então nós estamos vivendo dentro de uma situação de sono que é inconsciência e isso nos coloca num estado interno de infelicidade, de inquietude, na verdade de insanidade, é isso que tem produzido em nossas vidas toda essa confusão, todo esse sofrimento, toda essa desordem, todo esse tédio, cansaço, então nós não estamos vivendo a felicidade da verdade que somos porque nós estamos sendo aquilo que o condicionamento social, cultural, aquilo que nós aprendemos dentro dessa cultura, dentro desse mundo, tem nos ensinado, estamos aquém da realidade do nosso próprio ser, que é Deus. A única realidade presente na vida, em toda existência, é a realidade divina. A beleza da revelação, desse contato com a meditação, é que quando a meditação se assenta como sendo o seu estado natural, aí, nesse corpo-mente, aquilo que agora está presente é essa unicidade, essa não separação, é esse estado que não é mais de inconsciência, mas de plena consciência, não é mais de sono, mas é o estado acordado, que alguns chamam de o estado desperto ou o despertar. Então, a condição de vida presente, quando há esta realidade, é a vida com toda a sua graça, com toda a sua beleza. Então, nós nascemos para realizar a verdade que somos, para assumir a realidade do nosso ser. nós nascemos para essa compreensão que é a compreensão de Deus, que é a compreensão da verdade, então, essa aproximação com a real meditação nos coloca diante desta revelação que é a revelação daquilo que somos. Então, nós temos aqui a coisa mais importante na vida, precisamos aprender a arte de aprender esta vida real, assumir a realidade divina, é possível quando aprendemos a aprender? Aqui, o que temos de interessante é que esse aprender a aprender requer desaprender. Essa antiga e velha condição psicológica de ser esse ser psicológico que é o eu, o ego, que vive em um tempo muito específico, que eu tenho chamado de tempo do eu ou tempo psicológico, então, essa aproximação desse aprender sobre nós mesmos é constatar aqui e agora um aprender livre desse tempo psicológico pela auto-observação estamos descobrindo e nesse descobrimento estamos descartando a ilusão da inveja, do medo, dessas predisposições de desejos conflituosos, esse modo bem peculiar de sentir e pensar do ego então esse aprender é algo agora aqui você não aprende para depois colocar em prática você agora aqui está se tornando ciente nessa ciência existe o aprender e nesse aprender naturalmente a ilusão é desfeita e algo novo surge e esse algo novo é esta inteligência é esta presença é esta consciência essa aproximação requer auto-observação percebam que esse aprender sobre nós mesmos que é autoconhecimento que é essa aproximação do autoconhecimento é simultaneamente desaprender a ilusão do eu a ilusão dessa ego identidade carregada com seus dilemas conflitos problemas sofrimentos temores ambição e tudo mais então pela auto-observação nos aproximamos de nós mesmos olhando para esse movimento interno esse olhar para aquilo que se passa agora aqui precisamos aprender essa arte de aprender a olhar aprender é simplesmente descobrir o que é olhar sem o eu quando há esse olhar esse observar sem o eu temos um observar sem esse elemento que se separa como sendo o observador esse eu esse observador é aquele que julga que compara que avalia que aceita algumas coisas que rejeita outras coisas que escolhe que diz sim que diz não que diz eu gosto disso ou eu não gosto disso então repare nós temos um formato de vida de consciência egóica que é essa inconsciência que é esse sono que é esse sonho que quando os pensamentos surgem somos capturados pelos estados que ele traz e assim esse corpo mente se sente algumas vezes eufórico essa euforia que nós chamamos de alegria é algo puramente egóico ou às vezes nos sentimos deprimidos angustiados esse nós é esse mecanismo esse corpo mente com o qual nos identificamos isso porque nos confundimos nos identificamos com a presença desse elemento que é o eu quando um pensamento surge ou nós concordamos ou discordamos se nós concordamos com o pensamento temos a crença de que nós estamos produzindo esse pensamento e assim nós damos continuidade a esse pensamento como sendo algo que nós estamos produzindo então nós não temos essa arte de olhar para um pensamento sem se confundir com ele apenas olhando observando sem esse observador sem esse eu que aceita ou rejeita que julga ou compara então o que é a meditação é a arte de permanecer livre de todo o movimento do pensamento do sentimento de todas as imagens que surgem que surgem e agora uma vez que essas imagens pensamentos e sentimentos elas são na verdade o resultado do passado sempre do passado olhar para isso sem se confundir com isso é permanecer livre desse observador desse pensador observe o que estamos colocando experimente isso diante de um pensamento de um sentimento apenas observar a presença dele assim como você observa um um pássaro assim como você observa uma nuvem a olhar para o céu e você nada quer nada busca nada deseja nada espera você não é contra essa nuvem você não é a favor dela você apenas olha para o céu e vê uma nuvem você não a coloca dentro de um padrão pessoal você não torna isso algo pessoal para você é apenas uma nuvem experimente lidar com pensamentos com sentimentos sem esse elemento eu sem esse observador sem esse pensador sem esse que interfere na experiência desse olhar desse ver experimente isso ao experimentar isso você irá descobrir uma desidentificação a completa quebra de um padrão que vem se repetindo há milênios na humanidade e em você há alguns decênios eu me refiro a essa ilusão de que você é o autor desses pensamentos é o autor desses sentimentos absolutamente isso é só uma memória uma lembrança uma recordação isso é algo gravado nas células cerebrais o cérebro está guardando essas lembranças ao longo do tempo quando isso surge você sempre dá continuidade colocando uma identidade nessa experiência o resultado disso é esse estado de tagarelice interna é esse estado de um grande volume de pensamentos dentro de você e observe não há controle disso eles chegam com os sentimentos nesse momento há uma identificação com o corpo a mente se identifica com esse corpo nesse estado emocionalmente sentimentalmente de forma egóica está presente a ilusão de uma identidade no tempo se separando da vida se separando da existência note que o sentido do eu em nós é algo que está sempre ou no passado ou no futuro nesse estado esse momento presente ele perde completamente o espaço dele porque agora ele foi tomado pela ilusão de uma identidade psicológica que é o eu o ego então ou você está no passado ou está no futuro isso é a ausência do seu natural estado de puro ser de pura consciência em razão desse estado de identificação egóica você está angustiado deprimido se sentindo culpado em remorso em alguma qualidade psicológica de dor em algum tipo de sofrimento psicológico dentro da ilusão de uma identidade presente que é o eu o ego assim temos levado nossas vidas nós não temos ciência da verdade do ser não temos ciência da verdade de Deus não temos ciência da verdade desse quem sou eu porque esse eu que assumo ser é uma ilusão é uma ilusória identidade culpada com o seu pequeno mundo onde há tédio inveja solidão medo desejos enfim diversas formas conflitos de conflitos psicológicos e assim você não vivencia a realidade divina a realidade da paz do amor da felicidade da inteligência da sanidade desta real inteligência dessa real consciência consciência esse natural estado de ser consciência amor e felicidade é aquilo que alguns têm chamado de o despertar da consciência o estado desperto o estado livre do eu assim a meditação é essa aproximação aqui no canal nós temos falado sobre a importância desta aproximação do autoconhecimento sobre o verdadeiro autoconhecimento nós temos uma playlist aqui no canal e uma outra playlist sobre a real meditação na prática assim essa meditação real na prática ela não é uma técnica ela não é um sistema ela não é uma prática de meditação é a meditação no viver é nesse viver prático é nesse dia a dia é nesse momento a momento que você está se tornando ciente desse movimento do eu aprendendo a verdade sobre si mesmo e descartando a ilusão daquilo com o qual você tem se confundido que é esse condicionamento cultural social milenar a realidade do seu ser é a realidade do amor da felicidade da consciência real então a meditação revela isso agora aqui de uma forma muito direta você não precisa se sentar por alguns minutos colocar uma música cruzar as pernas respirar de uma certa forma você relaxa naquele momento e quando sai dali tudo continua da mesma forma aqui é necessário a arte de aprender a ser consciência felicidade que é essa real meditação no viver real meditação na prática do viver enquanto você está trabalhando conversando com alguém caminhando fazendo alguma tarefa dedicada a alguma atividade você está se tornando ciente de si mesmo ciente daquilo que se passa aí dentro apenas ciente sem se confundir sem se identificar com isso então há uma quebra dessa ilusão desse sentido do eu do ego esse é o contato com a realidade do seu ser esse é o assunto aqui dentro do nosso canal se isso é algo que faz sentido para você deixa aí o seu like no vídeo se inscreve no canal e aí fica um convite para você nós temos encontros online encontros presenciais e também retiros onde estamos trabalhando isso com aqueles que se aproximam a real meditação é algo aqui sempre e agora pela primeira vez então você vai estar sempre pela primeira vez descobrindo o que é meditação esse seu contato com o seu ser é algo sempre novo é algo sempre fresco com o seu ser O que é isso?